Olá pessoal, aqui é Mônica Silva do canal Secretária Remoto In The Road, trazendo para vocês uma sugestão de viagem. Conheça Triunfo, o oásis do sertão. O nome Triunfo originou-se de uma luta ocorrida pela poderosa família dos Campos Velhos, da cidade de Flores e os habitantes da povoação da Baixa Verde. Localizado na parte setentrional do Vale do Pajeú, a vegetação da cidade é composta por floresta e pela caatinga. Reúne atrativos, a começar pelo clima, que contradiz a aridez do sertão nordestino com as temperaturas oscilantes. Na minha lua de mel, eu pude descurucar das instalações do Sesc Triunfo, com todo o conforto da recepção, restaurante e até mesmo de uma belíssima piscina. Conhecemos o teleférico e o engenho São Pedro, o qual fabrica a rapadura e a cachaça da terra. Apreciamos a beleza das flores do município e a paisagem da vegetação característica do sertão nordestino. Visitamos o Museu do Cangaço, onde podemos ver de perto as armas e facas utilizadas por Virgulino Ferreira, o Lampião. E assim fica a minha sugestão com muita história para contar. Eu amei e sei que vou voltar. Se você gostou do vídeo, dá lá um like. E ficamos por aqui, pessoal. Beijo e até a próxima! Tchau, tchau!